Olha, sete detentos fugiram da penitenciária da Canhanduba na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, por enquanto só um deles foi capturado. Acompanhe. A fuga aconteceu por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, os detentos cerraram a grade que fica nos fundos da penitenciária e depois fugiram pelo Matagal, que fica atrás do complexo. Sete detentos fugiram. Os foragidos são Ricardo Soares dos Santos e Salomão, Rodrigo Veiga, Marlon Luciano Cabral, Juliano Alves Garcetti, Alexandre da Silva Vaz e Donis Cruz Santos. De acordo com a PM, um deles já foi capturado. Esta foi a primeira fuga que aconteceu na penitenciária do complexo do Vale do Itajaí. A estrutura por aqui é considerada de alta segurança. Uma equipe de corregedores do Departamento Estadual de Administração Prisional está em Itajaí para investigar de que maneira a fuga ocorreu. A diretoria da penitenciária ainda não divulgou como era a serra utilizada pelos detentos para fugir. Produção, coloca para mim na tela aqui o nome deles de novo, para a gente lembrar o pessoal que está em casa, dos rostos desses indivíduos, né, que eles fugiram ainda da penitenciária. Rodrigo Veiga, esse aí é o Rodrigo Veiga, olha bem para ele. Vamos ver o próximo. Marlon Luciano Cabral é outro fugitivo da penitenciária. Quem mais? Ederson Dias, esse aí é o Ederson Dias, tem uma tatuagem, inclusive, que ajuda a identificar. Alexandre da Silva Vaz, também tem uma tatuagem bem grande no pescoço, que ajuda a identificar o Alexandre. Ricardo Fernando Soares dos Santos Salomão, também tem tatuagens que ajudam a identificar. Está aí o Ricardo. Tem mais algum? Juliano Jorge Alves Garcetti, Juliano. E tem mais? Donis Cruz Santos. O Donis também tem tatuagens aí pelo corpo que ajudam a identificar. Então, se você, por acaso, vir um deles aí em algum lugar próximo à sua casa, né, pode ser na região toda aqui e entrar em contato com a polícia.